Nenhuma, zero. Se eu tenho projeção, zero. Nenhuma. Eu quero muito que ele chegue lá de novo, mas ele depende muito mais do Bitcoin do que qualquer outra coisa. Agora, você me pergunta se eu tenho Ethereum? Tenho. Lógico que eu tenho. Eu tenho. Tenho só Ethereum e Bitcoin, véi. E um pouco de Kronos porque eu tô no DeFi. Ah, por quê? Porque eu acredito no projeto, véi. E eu não tô preocupado com o final do ano, entendeu, irmão? Sabe por quê? Porque o meu Ethereum, ó que doido, véi. O meu Ethereum, ele tá aqui, ó, dentro do mundo DeFi. DeFi, uma boa parte dele tá emprestada e tá rendendo pra mim dinheiro, além da valorização. E aí eu pego, e ele como ele tá como garantia, como colateral, entendeu? Que é o que o Pedrão falou aí. Eu pego outras moedas e ainda ponho pra trabalhar pra mim. Ou seja, eu empresto ela e fico ganhando. E aí, quanto que eu busco ao ano? De 2% a 3% ao mês. 1,5%, vai. De 1,5% a 2%, pá. Garantido. Mais ou menos. Tem a variação, não existe nada garantido. Mas o que eu tô buscando? Entre 1,5% e 3%. Exatamente, irmão. Então, eu não tô preocupado pra quanto o Ethereum vai tá. Entendeu? Ele tá aqui, meu ativo valorizando, porque eu tenho ele aqui como garantia emprestado numa plataforma. Eu consigo pegar um outro ativo e esse outro ativo eu ponho pra trabalhar pra mim. Que eu fico buscando aí, né, essas operações. Aí você tem que ter uma estratégia pra ir buscar entre 1,5%, 2,5%, 3% ao mês. Acabou, velho. Então, eu não tô preocupado com o Ethereum. É isso que eu ensino. Como? Entrando na minha mentoria. Simples assim. Era pra ter entrada aqui, ó. Quem entrasse aqui ia ganhar minha mentoria de graça. Não entrou? Né? Com o meu link. Que essa foi uma parceria que eu fiz com o Barba. Tá bom. Semana que vem eu vou abrir vaga pra minha mentoria, irmão. Aí, entendeu? Aí eu pego o Bitcoin, compro etéreo, colateralizo. Fico ali deixando ele valorizando. Aí eu pego outro ativo, começo a operacionar. Eu sei mais ou menos quanto que eu vou ganhar por mês. Independente do Bitcoin ou o etéreo tá subindo ou descendo. Ou qualquer outra moeda. Sacou, galera? Esse é o rolê. Nós somos a exchange aqui. Nós somos. Nós. É por vaga. É limitado. Porque eu não gosto de muita gente, cara. Porque eu gosto de ensinar mesmo. Entendeu? Eu não gosto do bagulho muvucado. Duas vezes por semana. Três a quatro horas comigo, velho. Hoje tem. O Bob tá aí. Se o Bob ainda tiver. Ele é lá da mentoria. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí